Olá, boa tarde! Mais um Vida Saúde no Ar, trazendo muita informação para você sobre qualidade de vida, bem-estar e hábitos saudáveis. Vamos falar sobre as cirurgias estéticas e funcionais e a saúde bucal. Aqui com a gente está a Jéssica César, que é cirurgiã dentista, especialista em implanta odontia e cirurgia oral. Boa tarde, Jéssica. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje e com todos os nossos telespectadores. Ótimo. Bom, vamos começar falando de uma cirurgia que é a gengivoplastia. O que é? Explica pra gente. Bom, a gengivoplastia é uma cirurgia estética, né? Feita pra remover o excesso gengival e corrigir também, às vezes, o formato ósseo desse paciente. Ela tem essa finalidade estética, né? Pra corrigir, às vezes, o paciente está incomodado com um sorriso e aí a gente consegue melhorar essa gengiva, trazendo esse benefício pro paciente aí esteticamente. Agora, quem pode fazer e quais são as indicações específicas para ela? Basicamente, todas as pessoas que se enquadram dentro das indicações e não têm nenhum comprometimento sistêmico, pode estar fazendo a gengivoplastia. No caso, as indicações mais comuns que a gente encontra aí no consultório odontológico, são aqueles pacientes que apresentam um sorriso gengival, às vezes, o paciente que faz uso de alguma medicação que causa, né? Uma hiperplasia gengival, que é um crescimento desordenado dessa gengiva. Pacientes também que fazem uso de aparelho ortodôntico, que também tem esse crescimento, né? A gente consegue melhorar o sorriso dessa pessoa através da gengivoplastia. Agora, doutora, quais são os exames necessários para realizar essa cirurgia? A gengivoplastia, por ser uma cirurgia estética, né? Que mexe muito com a autoestima do paciente, é importante ter um planejamento cirúrgico muito adequado e minimamente calculado, para a gente ter um resultado positivo, né? E os exames aí indicados, é o exame físico mesmo, da boca desse paciente, medir a gengiva, né? Bem criteriosamente, às vezes, os exames de imagem se fazem necessários, como as radiografias intrabucais, né? Uma tomografia computadorizada para avaliar o nível ósseo desse paciente. As fotografias, né? Conseguem nos dar um padrão facial desse paciente, para melhorar também essa questão aí dele, para a gente conseguir ver o antes, conseguir ver o depois. E alguns pacientes que têm algum comprometimento, né? Sistêmico, ou um paciente diabético descompensado, ou às vezes também um paciente, ele tem algum problema de cicatrização, a gente consegue fazer exames, né? De sangue, para ver como que estão os níveis desse paciente, né? E ver se ele está apto para fazer o procedimento cirúrgico. Agora, para entender na prática, como é que é realizada aí a cirurgia? Então, a cirurgia, ela é um procedimento extremamente simples, quando executado por um cirurgião capacitado, né? Então, é feito ali a anestesia local, né? Dessa gengiva. A anestesia é aquela região que vai ser manipulada, né? E a gente tira lá os excessos gengivais, de acordo com a necessidade do paciente. Remove também o osso, né? Que vai trazer um resultado positivo. Trazendo também uma presibilidade para essa gengiva não voltar a crescer. Então, é feito a remoção do osso, feito a remoção dessa gengiva. Após isso, a gente faz a sutura dessa gengiva, né? Que é dar os pontos exatamente onde a gente quer que essa gengiva fique, para trazer o resultado. Após a cirurgia, a gente pede ali para o paciente voltar, né? Em torno de 7 a 10 dias. A gente remove essa sutura, remove os pontos. E o paciente continua cicatrizando aí. Às vezes, tem pacientes que depois da cirurgia vão fazer reabilitação protética. Ou com lente de contato, ou com faceta. Então, a gente pede um tempo maior para a gengiva e o osso cicatrizar. E que gira em torno ali de até 120 dias. Agora, uma dúvida. A gengiva volta a crescer? Então, não deveria, né? Em alguns casos, acontece de voltar a crescer se a técnica não foi executada da maneira correta. Então, se o cirurgião fez a técnica da maneira correta, removeu o osso de maneira adequada, removeu essa gengiva de maneira adequada, a cirurgia se torna praticamente irreversível lá. Então, a gengiva não volta a crescer. Ok. Agora, a gengivoplastia pode ser feita usando o aparelho ortodôntico? Sim, pode ser feita usando o aparelho ortodôntico. Na maioria dos casos, os pacientes que fazem uso do aparelho ortodôntico, que têm esse crescimento desordenado da gengiva, causando essa hiperplasia, né? Que a gente chama aí, por conta mesmo de uma higiene oral deficiente. Então, os pacientes que eles não conseguem higienizar o aparelho, os dentes da maneira correta, por um problema bacteriano, né? Essa gengiva, ela começa a crescer de uma maneira desordenada. Então, a gente consegue fazer, sim, a gengivoplastia, mas o ideal é fazer a gengivoplastia após o tratamento do aparelho. Durante o procedimento do aparelho, das manutenções, se a gengiva estiver atrapalhando o dentista que faz a manutenção, que cuida mesmo da parte do aparelho, que é o ortodontista, a gente faz a gengivectomia, que a gente remove só o excesso. E depois que o paciente tem a alta, a gente faz a gengivoplastia, que também mexe na estrutura óssea desse paciente. Agora, o que são os freios orais e os tipos que existem, doutora? Então, os freios orais são como se fossem pregas, né? Que a gente tem aí na região labial, na parte superior e na parte inferior também. E também nas laterais, né? Se a gente tracionar o nosso lábio para cima, a gente vai ver essas pregas nas laterais, que são chamadas de bridas. Então, a gente tem os freios labiais e o freio lingual, que ele fica posicionado no ventre da língua. Se a gente levantar a nossa língua lá no céu da boca, a gente vai ver o freio lingual ali, que é posicionado ali no ventre da língua, abaixo da língua. E quando que é necessário fazer uma intervenção cirúrgica nos freios? Quando os freios, eles atrapalham a mobilidade da língua, por exemplo, o freio lingual. Se ele estiver posicionado muito para a ponta da língua, atrapalhando a movimentação dessa língua, atrapalhando na mastigação, atrapalhando na deglutição. Às vezes, quando o paciente é muito novinho, acabou de nascer e a língua está presa lá, a gente fala que é anquiloglossia, atrapalha na sucção do leite materno. Então, nesses casos, a frenectomia lingual é indicada. Nos casos da labial, a gente pode fazer quando o paciente tem um diastema entre os dentes, que é aquele espaço entre os incisivos centrais, que atrapalham até mesmo na correção com o aparelho ortodôntico. Às vezes, atrapalha a evolução do próprio fechamento natural daqueles dentes. Então, a gente faz a remoção desses freios nesses casos. Daqui a pouquinho, a gente vai entender um pouco mais sobre as cirurgias nos freios orais, mas nós vamos para o intervalo. A gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde aqui na tela da Rede Mais, Record TV. E hoje a gente está recebendo aqui a Jéssica César, que é cirurgiã dentista especialista em implantodontia. Oh, palavra difícil, hein, doutora? Mas eu vou conseguir falar certinho, né? E a cirurgia oral, obrigado pela sua participação. A gente falou no primeiro bloco a respeito dos freios orais e as intervenções cirúrgicas. Essa é a mesma questão de algumas crianças que nascem com a língua presa, podemos dizer assim? Isso. As crianças que nascem com a língua presa, a gente chama de anquiloglossia. Assim que a criança nasce, lá na sala de parto, onde tem o pediatra, ele consegue fazer esse diagnóstico precoce, que é o teste da linguinha. Ele vê se a língua estiver presa. A criança, mesmo assim que nasce, a gente já consegue fazer o corte dessa língua, liberar essa língua. Por quê? A língua presa pode atrapalhar essa criança mais para frente. Tem uma idade ideal para as preces da cirurgia? No caso do diagnóstico precoce, lá na sala de parto, assim que a criança nasce, já pode ser feito, porque é o mais precoce possível para não ter problemas posteriores. Então, a idade ideal é assim que a criança nasce. Mas existem alguns casos que podem ser realizados após também esse período aí. Pois é, essa questão da cirurgia nos adultos, como é que funciona? Nos adultos que não tiveram esse diagnóstico na fase da infância e que estão tendo problemas na fonética, né, para poder falar os fonemas, geralmente que são mais afetados é o D e o T. A gente também consegue fazer a frenectomia nos adultos. E após a cirurgia, a gente faz o encaminhamento para o fonoaudiólogo, que vai fazer todo esse acompanhamento, né, para essa pessoa desenvolver aí a fala da maneira correta. Agora, existe algum risco ao realizar esta cirurgia? Então, os riscos são praticamente mínimos, né, desde que executados por um profissional capacitado, que entenda a anatomia daquela região, que entenda que ali existem estruturas importantes, né, então se é feito em um ambiente adequado por uma pessoa capacitada, os riscos são zeros. O que pode ocorrer, caso não seja feito dessa maneira, são complicações, né, às vezes pode ter um sangramento inesperado, às vezes pode ter algum inchaço, né, mas tudo isso pode ser minimizado desde que feito por um profissional capacitado. Agora, o adulto, né, que não fez esse tipo de cirurgia na infância e vai passar pelo procedimento, ele vai sentir dor? Como é que vai ser aí a realização dessa intervenção? Olha, a técnica cirúrgica em si é muito simples, né, então a recuperação também, ela tende ali a ficar mais ou menos uns 5, 7 dias, né, com aqueles pontos na região. Então, ele vai basicamente tomar só analgésico, não tem necessidade de uso de antibiótico, de anti-inflamatório, né, porque a cirurgia é realmente dar aquele piquezinho, aquele corte ali no freio, então a recuperação do adulto é melhor ainda, né, do que da criança. Mas tem anestesia? Tem anestesia, tem que ter anestesia. Sente dor? Não, zero dor. Durante o procedimento, o paciente não sente nenhum, né, nenhuma sintomatologia dolorosa, nenhuma dor, né, é muito tranquilo. E a recuperação também, o que a gente pede é um repouso ali no dia da cirurgia, né, mas é zero dor. Ok, doutora, é importante a gente dizer, né, que são vários os cuidados antes e após esse tipo de cirurgia, né? Sim. É importante, né, ter os cuidados, né, após a cirurgia, pra gente evitar também essas complicações que eu citei anteriormente, né, de sangramento, de inchaço, né, que é o edema, problemas com infecções, caso o paciente não higienize aquela região de uma maneira adequada. Então a gente precisa de alguns cuidados, né, a alimentação, ela deve ser mais pastosa nos primeiros dias, né, evitar alimentos quentes, porque os alimentos quentes, eles favorecem a vasodilatação daquela região, então o fluxo sanguíneo aumenta muito, né, então a gente pede pra fazer compressas de gelo, né, pra evitar mesmo problemas aí após a cirurgia. Doutora, você falou aqui sobre a gendivoplastia, também a questão da cirurgia dos freios, tem um momento ideal pra realização destas intervenções? Na frenectomia, o momento ideal realmente é na parte do diagnóstico, né, da criança ali, quanto mais precoce na questão dos freios, melhor. Em relação à gendivoplastia, por ser uma cirurgia estética, né, é geralmente ali nas pessoas que sentem aquele incômodo, né, com aquele sorriso gengival, às vezes fica com vergonha de sorrir, porque o sorriso tá mostrando a gengiva demais, então a gendivoplastia não tem uma idade muito específica, geralmente aquelas pessoas que têm aquele problema estético, ou funcional, às vezes o freio labial tá atrapalhando o ortodontista fechar aquele espaço, né, então quando é estético, geralmente a pessoa vem até a gente, né, quando é funcional, é diagnosticado muito precoce, então a gente já resolve na fase da infância, pro adulto não ter problemas maiores. Certamente você já realizou essa intervenção diversas vezes, como é que é a autoestima do paciente após as cirurgias? Nossa, a gendivoplastia, assim que o paciente chega, ele já fala, doutora, eu quero mudar meu sorriso, eu quero sorrir com confiança, eu quero ter a minha autoestima de volta, né, então assim, no momento após a cirurgia, a pessoa já vê o resultado, né, porque no planejamento, com o uso, né, das fotografias, com softs, a gente consegue mostrar pro paciente como que ele vai ficar, e ele ver aquele resultado que a gente planejou é muito gratificante, né, porque é mexer com o sonho da pessoa, é realizar o sonho, né, daquele paciente, então é muito gratificante ver o resultado que você planejou, que você executou, e a felicidade do paciente é melhor ainda. E que deu tudo certo, né? Que deu tudo certo. Ótimo, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, e venha mais vezes. Eu que agradeço, obrigada por essa oportunidade, e se surge de novo eu voltarei sim, com certeza. Ótimo, nós agradecemos a sua audiência, você que sempre acompanha o nosso programa, e até a próxima.